Eu falo, porra... E o Vasco, hein? Vasco tá que tá... Não tem coisa mais difícil, não sei se você ainda não passou, eu vejo, assisto você no canal de cortes, que tá... O canal de cortes tá bombando. Aliás, siga o meu canal, vamos aproveitar, meu canal de cortes não deu certo. Ele flopou. Foi um projeto que não deu certo. Eu quero só lhe fazer um levantamento aqui pra vocês. O achismo está ótimo, o canal de cortes ele não... O canal de cortes do Maurício, eu vou dar a sequência de quantos views tem os últimos cinco vídeos. É um canal de cortes feito pelo Maurício. Não é um aventureiro que tá tentando... Que tá ganhando dinheiro. Tem um aventureiro que põe os meus cortes, 600 mil, 1 milhão, eu, com o meu... Isso vai dar certo. Vem aí. Os últimos cinco vídeos. 1, 2, 3, 4, 5. O quinto vídeo, nove visualizações. Quarto vídeo, 12. Esse a galera já se apegou um pouco mais. Foram nove, mas... Vem ver, gente. Aqui tem o terceiro, 11. 11. O segundo, uma visualização. Uma visualização? Caralho, eu não vi. Matheus, veja pra você ser testemunha. O primeiro vídeo, quantas visualizações tem? Nenhuma. 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 E já tá no ar há 45 minutos. Não, mas calma, ainda não chegou na galera. Nos 12 que assistem. O pessoal tá acordando. Mas nem quem subiu assistiu. Não, mas... Nem quem subiu. O cara não clicou pra saber. Entrou no ar. O cara não fez isso. O editor só botou. Só botou e veio trabalhar no Cortes do Flow. Isso. Não, o meu editor, se pá, é o cara do Cortes do Achismo que dá 500 mil. Ele fala, puta, eu sei o caminho. Essa monetização pega pra mim. Eu não vou. Esse título ruim eu deixo pro Mauro. Eu deixo pro Mauro. Ele boicota o próprio trabalho. Não, é muito legal a gente tentar analisar. Porque assim, se faz 45 minutos que eu postei esse vídeo e teve zero visualização, quem é o meu público? Eu acho que ele não é brasileiro. Porque são duas da tarde agora que a gente tá gravando. Talvez, nesse momento, 45 minutos, 10 horas pra frente, eu devo ter uma turma da Escandinávia que assiste os meus cortes. É isso. São seis caras. Ah, é verdade. Que agora lá... O tronço. Oito horas da noite ele é lá e aí o pessoal clica. Exatamente. Às oito e às oito horas. Se tem algo que não deu certo... Assim, ah, Maurício faliu o projeto. Tá, beleza. Achismo, maravilhoso, tal. O programa da RedeTV, tá bom. É legal que a gente faz uma atualização mensal aqui. Mas o canal de Cortes não... O canal de Cortes não engrenou. Mas, cara, o meu... Engrenar não iniciou. Ele tá... Ele tá assim. Ele tá... Ele tá... Não, e aí você pensa... Ah, porque são os cinco últimos. A sequência pra baixo é nove, dez, oito... Eu tô indo aqui já... Você vê o copo meio vazio, né? Eu vejo que é cinquenta por cento a mais de... Olha o que eu tô fazendo aqui, ó. Olha o que eu tô fazendo aqui no canal. Lá no passado pra ver. O vídeo que eu achei com mais visualizações, sessenta e cinco. Ah, esse bombou. Esse foi o dia que a Escandinávia parou. Esse deu... O cara ganha seis mil reais pra fazer e deu sessenta e cinco. Você tá pagando uma mel assim, uns doze reais por view. Eu tô ganhando... Não, mais. Menos? É, não mais. Sei lá. Só sei que, assim, cortes do mal. Faça parte desse clube bem exclusivo. Cortes do mal. Corte.